Oi galera, chefe maluco na área, hoje nós vamos fazer aqui um arroz coreano, um arroz frito coreano, tá gente? Essa panela que vocês estão vendo aí tá com as cabeças de camarão, porque eu tô aproveitando e fazendo um caldozinho de peixe aqui de camarão de frutos, né? Aproveitando, não jogamos essas cabeças fora, vamos fazer um caldo bom pra fazer pirão. Então tá aqui, vai ser um vídeo com arroz coreano frito, tá? Você vai precisar aí de uma panelazinha wok, a cenoura, uma cenoura cortada quadradinha, tá? O famoso Bruno Asi da galera aí, cortado bem quadradinho, ok? Aipo ou acelga, tá? Cortado assim, filetinho. Camarão, temos aqui mais ou menos umas 400 gramas de camarão cinza já limpo e cortado ao meio. Nós vamos dar uma branqueada antes dele entrar. Precisa? Não, pode jogar direto lá na hora que vai fazendo arroz. Mas eu vou dar uma branqueada nele aqui, ok? Seis ovos, ok? Arroz. Esse aqui tem, na medida aqui, tá com dois copos de... Dois copos daquele americano, Nadir Figueiredo, tá? Então tem dois copos de arroz ali feito, na panela ali, ok? Então é isso daí. Lembrando que se você não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, deixe seu like, seu dislike. Fala de onde você tá falando. É lógico, né? Se der o dislike, fala por que aí pra gente melhorar no canal. O canal é simplesão mesmo, é meu aqui. As edições são minhas, coisas simples. E eu tento trazer aqui algumas coisas minhas aqui, né? Umas comidas legais, umas dicas aí na área de informática, de carro, ok? Chefe maluco na área, ok? Voltamos já, já, já fazendo esse arroz frito coreano. Lembrando que precisa também óleo ou gordura de porco. Eu uso gordura de porco, tá, gente? Mais ou menos aí uns 80 gramas de gordura de porco ou 80 ml de óleo. Aí, gente, a quantidade de gordura de porco é mais ou menos essa aqui, ó. Vendo, ó? Ó, isso aqui é uma banha da frimesa que eu uso aqui, que ela é filtrada e é pra comida, ok? Ok, gente, vamos colocar aqui, ó, inicialmente, ó. Então, vamos colocar aquela banhezinha já pra derreter aqui na panela, ok? Esperar ela derreter por completo aqui, tá? Vamos esperar ela derreter por completo pra gente já começar a fazer. É rapidinho, esse arroz é muito rápido, gente, tá? Já volto, deixa ela derreter que eu já volto. Tá derretendo em fogo baixo, viu, galera? Ok, gente, vamos começar a fazer aqui, então, ó. Nós vamos começar, aqui, ó, já que tá a gordura bem quente. Então, nós vamos começar a descer aqui, ó. Pra ficar mais prático, quebra os ovos cada um num copinho, pra ficar mais prático aí pra você fazer, pra não ficar, né, quebrando em cima. Porque senão você tem que quebrar em cima da hora. Você pega um ovo que tá estragado, então já quebra no copinho, ó, ok? Então, nós vamos começar a descer aqui pra começar a fritar esses ovos, ó. Ok? Ok? Vamos descendo um a um, tá? Lembra muito isso aqui? Fritar ovo desse jeito? Lembra muito o jeito de mineiro pra fritar ovo. Que mineiro gosta de fritar ovo assim, ó. Com bastante gordura. Né? Então, a gente começa aí colocando. Pra pôr nos ovos, pra fritar. Mas fala assim, Bruno, isso não é muita gordura, não. Vai fritar os ovos aqui, ó. Tá? Fazendo uma fritada. Pra ela ter que tá bem quente, tá, gente? Pra não perder calor aqui. Espero que vocês tenham também um fogão aqui, aqueça bastante, tá? Aqui, ó. Você começa... Ó, sei que a clara já foi, já fritou. Tá fritando aqui, ó. Vou jogar aqui. Aí você começa a fazer o quê nesse momento aqui agora? Começa a quebrar as gemas, tá? Ó, quebrar as gemas e começa a elucificar esses ovos aqui na gordura, ó. Tá? Na gordura quente. Ok? E vai fritando, ó. Vai fritando. Ó. Uma bela fritada. Ok? É como quando você faz aí a maionese, você não emulsifica gordura, óleo e ovos. É mais ou menos isso. Só que você tá emulsificando aqui no calor, ó. Né? Tá emulsificando no calor. Chegou nesse ponto aqui, ó. Já tá bem partidinho, frito. A gente vai entrar, ó, com o arroz, ó. A gente entra com o arroz aqui, ó. Entra com o arroz. Tá? Começa a dar uma mexida aqui, ó. Começa a... Vamos fritar ele mesmo. Mistura bem. Veja como é rápido, ó. Fritou o ovo. Entrou aqui. Um pouquinho mais demorado aqui, no caso, É... A quantidade de tempo que a gente vai fritar esse arroz, tá? Vamos ficar fritando com o fogo bem alto, viu, gente? Bem alto e sempre mexendo aí. Ok? Vamos mexendo. Partindo assim, ó. Ok? Vou agilizar aqui. Uma panela. Colocar uma panela no fogo ali. Você pode colocar, gente, na hora que entrar com o camarão. Você pode colocar ele aqui também. Pronto, tá, gente? E vai mexendo e fritando, tá? Que ele vai chegar no ponto certinho dele. Eu gosto de dar uma branqueada nele antes. Por isso que eu coloquei uma outra panela aqui do lado. E vou branquear ele ali. O camarão. Então, eu vou continuar fritando aqui. Vamos fritando e mexendo aqui. Mais ou menos... Por uns oito minutos. Ok, galera? Eu vou dar uma pausa no vídeo, pra o vídeo não ficar tão longo. Então, eu vou continuar fritando. Ok? E mexendo aqui, ó. O arroz, pra ele ficar bem em igualdade. Uns oito minutos, mais ou menos, tá, gente? Com fogo alto. Ok? Já volto. Gente, tô voltando aqui. Passou quatro minutos, mais ou menos, que eu tô fritando aqui, ó. Tá? Eu voltei pra lá. Aqui, nesse momento, os quatro minutos passados. Já joga aqui, ó. Cenoura, tá? Aquela cenoura cortadinha em... Em... Em Bruno Alves, quadradinha, tá? E continua mexendo e fritando, hein? Sem parar. Tá? Não para, não. Vamos lá. Continua fritando e mexendo sem parar. Gente, voltando aqui, ó. Mais três minutos aqui, mexendo e fritando. Tá? Fogo alto. Já tô aqui também, ó. Branqueando meus camarões. Como eu não tenho fogo muito alto aqui, eu tô preferindo dar uma branqueada nos camarões ali, no azeite, na manteiga. Até que fica até mais gostoso, tá? Então, dando uma branqueada antes dele entrar. Nesse momento aqui, ó. A gente vai entrar com aquele aipo, tá? Ou a selga, ok, gente? Isso aqui é pra dar uma crocança na comida. Mexe de novo. Nesse momento aqui, agora, você pode dar uma corrigida no sal, tá, gente? Dá uma correçãozinha no sal aí, por causa do que entrou. Tá? Continua fritando e mexendo. Fritando e mexendo, gente. O segredo é fritar e mexer. Ok? Lembrando que se você não for inscrito no canal, se inscreva. Chefe maluco na área aí. Se inscreva. Ativa o sininho. Deixa o seu like, o seu dislike. Comenta de onde você tá aí. Comenta por que você deixou o dislike também, caso você deixe, ok? Se tiver alguma dúvida, pergunta, eu respondo a todo mundo, tá? Responda a todo mundo, sem exceção de ninguém. Entendeu? Vamos lá. Vamos fazer. Vamos continuar fazendo. Vamos continuar fritando aqui, tá, gente? Mais uns 3, 4 minutos aqui. Gente, já se passou mais 2, 3 minutos aqui, ó. Continua mexendo e fritando. Fritando em fogo alto, tá? O camarão, ó. Já tá branqueado aqui, ó. Só esperando pra entrar. Com uma correçãozinha de sal, ok? Deixa ele em fogo baixo ali, pra ele não perder o calor. O arroz continua fritando. Por que mexer dessa forma a panela e não com a colher? Dessa forma você distribui o alimento corretamente em todas as posições. Então ele vai cozinhar, né? Vai fazer a coxão dele perfeita em tudo... Em todo o seu... Em todas as partes, né? E vai ficar divididinho certinho, tá vendo, gente? Não fica? Na hora de servir é a mesma coisa. Toda vez que você for servir, Você faz o quê? Serve um prato, volta, mexe duas, três vezes. Pra quê? Pra que ele se reorganize lá tudo de novo. E aí você serve outro prato. Pra quê? Pra que vá camarão, pra que vá cenoura, vá o aipo, vai tudo, o ovo, a quantidade de ovo. Tudo corretinho pra todo prato que for. Ok? Então é isso aí. Lembrando, se inscreve aí no canal. Deixa o like, hein? Chefe Maluco na área. Também tô no Instagram. Chefe Maluco com 2F. Chefe com 2F, Maluco com 2L, tá bom? Facebook, ok? Vamos voltar. Vamos colocar ali, ó. O camarão, ó. Já tá quentinho. Já vamos colocar, ó. Dentro aqui, ó. Ok? Beleza. Agora a gente vai mexer, ó. Ver como ele acomoda perfeitamente. Não é questão de, ah, não sei, aprende a virar desse jeitinho aí, gente. Que é bem melhor, tá? Porque ele iguala e na hora de servir, vai a porção certinha pra cada prato. A porção de camarão, se for de frango, vai de frango. Se for lagô, vai de lagosta. Ok? As porções vão certinhas pra cada prato. Tá? Aqui, ó. Dessa forma aqui, já tá pronto, tá, gente? Pra servir no estilo coreano. Nossa, deu uma bagunçada ali no fogão. Mas acontece. Fazer comida e mexer dessa forma acontece. Tá? Eu tô abaixando o fogo um pouquinho. Aqui já tá pronto. Já fritamos. Fritamos em torno de uns 10 minutos. Passamos fritando esse arroz, ó. Ok? Se você tiver um fogo muito forte, é lógico que vai ser menos tempo. Tá ligado ainda. Eu continuo fritando. Ok? Ele não gruda lá, gente. Devido ali, né? A gordurinha que foi colocada. Ok? Ó. É... Eu... Ó. Beleza. Tá prontinho pra ser servido. Eu vou servir no prato pra mostrar pra vocês. Eu não mostrei antes, mas eu vou mostrar aqui agora. Eu amo cebolinha e salsinha, tá? É... Nesse aqui não vai. Mas você pode colocar. É a seu gosto. Se você gosta, o chinês usa muito. Chinês usa muita cebolinha e muita salsinha. Ok? Eu vou pôr porque eu gosto. Tá? É... Aqui já tá pronto pra servir, ó. Ok? Eu vou mostrar o prato pra vocês. Eu vou tirar até o primeiro prato sem a salsinha e sem a cebolinha. Porque eu tenho uma pessoa aqui que não gosta. Então eu já vou fazer o prato sem a salsinha e a cebolinha. E depois eu coloco no geral. Ixi! Mas joguei muita coisa pra fora ali, mas não tem problema. Já volto a servir no prato. Gente, na hora de servir é legal que tem uma concha bem grandona. Que aí você puxa assim, ó. Pega uma porção de concha e põe. Mas aqui, ó. Se não tiver, usa uma colher bem grandona, ó. Vem aqui, ó. Pega uma porção. Pega outra porção, ó. Junta no meio do prato aqui, ó. Fica no meio do prato. Bonitinha. Vai fazer como se fosse o serviço da concha, ó. Tá vendo? Ó. Esse aqui eu tô servindo já pra pessoa que não gosta ali da salsinha e da cebolinha, tá, gente? Então tá aqui, ó. Vou mostrar o servinho no outro. Porque eu vou colocar aqui agora a salsinha e a cebolinha. Aqui já tá pronto. Pro coreano, tá? Vou colocar a salsinha e a cebolinha. Vou mostrar pra vocês também. Ok? Já volto a servir no prato com salsinha e cebolinha. Gente, ó. Voltei porque agora eu vou colocar aqui, ó. Salsinha. Bastante porque eu amo. Cebolinha que eu amo também. Tá? Se quiser pode fazer mais uma correçãozinha de sal. Tá bom? Pimenta do reino se gostar. Mexe de novo, ó. Mexe até que ela vá pra toda comida, ó. Ó. Pode mexer que ela vai chegar em toda comida. Ok? Tá aí, ó. O braço já tá ficando cansado. Porque é um panelão pesado. Direto virando isso. Acaba cansando. Ok, gente? Então tá aí, ó. Vamos servir um prato agora com salsinha e cebolinha. E vamos mostrar. Lembrando que se você não for inscrito no canal, se inscrevam. Tá? Ativa o sininho, ó. Botei aqui, gente. Só juntar no meio aqui, ó. Vou dar uma limpezinha com papelzinho limpo, se for o caso. Ó. Beleza. Que maravilha. Pode chegar aqui ainda, ó. Uma cebolinha aqui em cima. Uma salsinha em volta do prato. E até no prato. E servir. Espera aí, salsinha. Fica mais separado. E servir, galera. Hã? Vai fazer aí? Não dá vontade? Ó que maravilha. Hum? Arrozinho frito coreano. Camarão. Chefe maluco na área. Fique na paz, Senhor Jesus. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Ative o sininho. Jesus te ama. Fique na paz, Senhor Jesus. Jesus.